Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor, outro diludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer E que eu perjuízo Alô galerinha de Florianópolis, Santa Catarina e toda a região Quem fala com vocês é o Marquinho do grupo Galera Forrozeira Passando rapidinho, vou fazer um convite especial Dia 9, grande festa, uma esquenta especial Casa Nova Show Tem Simone Melo, Júnior Melo, Dedé da Estação da Galera E claro, Galera Forrozeira Você é nosso convidado, hein? A organização fica por conta de DL Produções Beijo, galera!